Fala galera, beleza? Hoje a gente veio aqui para tirar mais uma dúvida de vocês. A gente falou na nossa Tarampus TV sobre amaciamento de alto-falantes, sobre parâmetro. E esse assunto, principalmente amaciamento, ele gerou algumas perguntas. Mas como eu vou fazer isso aí no meu alto-falante? Eu vou receber o meu alto-falante? Eu preciso fazer o amaciamento dele? Se eu quiser fazer esse amaciamento, o que eu devo fazer? Então, nós vamos responder isso hoje aqui para vocês. Então, essa pergunta ela foi bastante pertinente, né? As pessoas, elas querem saber, uma vez que você deposita essa informação, né? E como é que eu poderia fazer para amaciar o meu alto-falante de uma forma mais rápida? Se você tiver o nosso processador de áudio, ali você pode escolher uma frequência mais baixa, 20, 30, 40 Hz, e aplicar no alto-falante, num determinado volume, que ele não gere nenhum tipo de barulho estranho. Essa seria uma maneira mais fácil. Ou se, de repente, você não tem um processador de áudio com gerador de frequência, você pode utilizar qualquer aplicativo para você baixar no seu smartphone e fazer essa aplicação normal. Porém, a forma mais correta de você amaciar um alto-falante é no uso comum, tá? No dia a dia, você tocando esse alto-falante, dessa maneira ele vai fazer esse amaciamento natural e você vai perceber essa mudança de sonoridade, principalmente nas baixas frequências, que elas vão ficar muito mais bem acentuadas. É, até um assunto bem legal, a gente montou um Tarampus Music aqui, uma caixa trio com SL2K8, e é um alto-falante que já está com bastante horas de uso. E no começo, o som não estava tão legal porque ele ainda não estava amaciado. E nesse último quadro, a gente já percebeu que esse alto-falante já está tocando bem mais, ele já está trabalhando certinho com a caixa que foi desenvolvida para ele. Então, usa o seu alto-falante no dia a dia, o segredo é usar bastante para amaciar, aí sim você vai ter o verdadeiro rendimento que o seu alto-falante pode proporcionar.